Que tal dar uma cara nova num ambiente aí, deixar ele mais aconchegante, hein? Pois é, essa é a nossa dica de hoje, uma excelente alternativa, ela pode ser usada para os arranjos florais. E agora a gente vai ensinar para você como montar exatamente quatro deles em diferentes ambientes que você confere a partir de agora. Lindas, de cores e de espécies variadas, elas deixam qualquer ambiente ainda mais bonito, aconchegante, acolhedor. E não é preciso muita coisa para montar um arranjo perfeito para sua casa ou escritório. A gente preparou quatro tipos de arranjos, que são bem fáceis. A gente vai fazer a primeira proposta de flor de vaso. A gente vai fazer um mix de orquídea, calandiva e suculenta, certo? Que é um arranjo que tem uma durabilidade muito boa, certo? E fica bem bonito em casa, escritório, consultório, é uma ótima opção. O segundo arranjo vai ser de um terrário de antúrio. Que também tem uma ótima durabilidade, antúrio é uma flor tropical, né? O terceiro arranjo a gente vai fazer um buquê mix de flores temperadas. Que vai levar rosas, astromérias, chuva de ouro, que é orquídea e cravo. E o quarto arranjo a gente vai fazer um jardim de mini antúrios. Que vai ser na espuma floral, né? Que ela vai estar hidratada e, na minha opinião, todos eles vão ter uma ótima durabilidade. O primeiro arranjo, a gente primeiro vai dar altura com casca de pinos, certo? Porque como a gente pode ver, o vaso é um pouco fundo. A gente não vai tirar do recipiente nem a orquídea, nem a calandiva e nem a suculenta, tá? Geralmente, o ideal seria a gente colocar água de dois em dois dias. Mas depende muito do local que ela vai estar, se vai ser arejado, se vai ser muito seco. O indicado é que a gente sempre coloque o dedo na terra ou então na raiz da orquídea para saber se ainda está úmido. Se estiver úmido, não tem necessidade de colocar água. Agora, se ele estiver sequinho, a gente coloca água, mas também não coloca muito para não encharcar. O que é que acontece se você sempre está colocando... Sempre colocar água e não esperar secar pode apodrecer a raiz da planta, então ela vai morrer. Então é muito importante ter esse cuidado, tá vendo? Parece que a gente passou aqui um dia fazendo, mas é uma coisa muito prática, rápida e tem uma ótima durabilidade. O segundo arranjo, a gente vai fazer um terrário, que é esse estilo de vaso, certo? Com flores tropicais, que a gente escolheu o antúrio, que tem uma ótima durabilidade. E o legal é que, assim, você pode usar uma semana o antúrio rosa, a outra semana você pode usar o antúrio chocolate. Então, esse arranjo que a gente vai ensinar, você pode variar bastante brincando com as cores. Esse efeito que ele está fazendo com esse tipo de folhagem, também pode ser feito com a famosa costela de Adão, ou então com a folha de antúrio mesmo, né? Que fica lindo. É uma das folhagens que eu também indicaria. Então, aquela pessoa que não sabia nada de flor, hoje em dia ela continua frequentando a loja e vê que o conhecimento dela já é maravilhoso, né? Então, isso é muito bom de ver, né? Que cada dia mais as pessoas estão tendo mais contato com as flores. Então, a gente vai fazer agora uma proposta de buquê misto, que é uma coisa mais delicada, é um arranjo mais delicado. E você até pode presentear alguém, você pode deixar num banheiro, né? Quando for receber uma visita. O cravo dura muito bem, a austroméria dura muito bem, mas não compete com a durabilidade do antúrio, tá? Elas são flores mais delicadas. E o que é que ele vai fazer agora? Ele vai fazer um arranjo em agrupamento, certo? Aqui ele tá passando essa... A gente chama de floral tape, né? Que é uma fitazinha pra amarrar a flor, mas também você pode deixar ela soltinha, dependendo do vaso. Vai ajustando o tamanho. E vai ajustando o tamanho, a altura, certo? E vai ser já uma opção totalmente diferente das outras que a gente fez. Vai ser uma proposta mais singela de arranjo. Esse arranjo na espuma floral, né? Quando a gente pega ela seca, a gente coloca ela num balde com água e espera que a espuma desça sozinha. Quando ela afundar na água, quer dizer que ela está pronta para uso, certo? Então aqui a gente pegou um pedaço, a metade, enrolou com a folhagem pra colocar num vazinho, pra fazer aquele mesmo efeito do terrário, pra o vaso transparente ficar com um detalhe, certo? Da folhagem. E aí a gente vai começar a montar os antúlios. O que é importante? Sempre no centro, as hastes vão ser maiores, certo? E depois a gente vai diminuindo o tamanho da haste e fazendo ele redondinho. Você vai ver que ele vai começar aqui com essa altura e depois ele vai rodando o arranjo e preenchendo toda a lateral com cada vez mais a haste menor. Aqui ele está finalizando com aquele musgo, certo? Que a gente também pode fazer a finalização com folhagem, certo? Que é uma outra opção. Ou então com musgo pra dar bem essa ideia de terra, de natural. Certo? 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 Certo?